Ai, eu nem acredito que as princesinhas estão fazendo 5 aninhos Parecia que ontem que elas eram bebezinhas Porque o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe que elas estão crescendo É verdade Ai, eu estou tão animada, será que elas vão gostar? Ai, eu não sei, mas eu acho que sim Elas vão adorar a festa surpresa E, por sinal, eu posso comer uma uva? Não, Marti! As uvas são para o bolo Tudo bem Olha, acho que são as princesinhas chegando Cadê elas? Não eram elas, não Olaf, você comeu a uva? Desculpa, eu não resisti Olaf! Estava uma delícia Olaf, depois do parabéns você vai poder comer bolo e quantas uvas quiser Espera, eu acho que dessa vez são elas mesmo Vem, Olaf! Vem, Olaf! Nossa, por que está tudo tão escuro? Ana, Elsa Surpresa! Eu acredito! Uma festa! Feliz aniversário, princesas! Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tim! Twum! Leila! Lilá! Leila! Lilá! Lilá! Leila! Uma festa surpresa! De demais! E da nossa personagem preferida A Barbie Anne e Elsa Vocês são demais Ei, e eu Também não sou demais Ah, Olaf E você também é demais Venham, princesinhas Podem soprar Com mais força Vocês querem que eu ajude a soprar? Obrigado, Olaf E queremos sim Eu sei, é soprar vela muito forte Ops Sopra forte mesmo, né Olaf? Nós estamos cheias de chocolate na cara E olha o que o seu sopro fez com a mesa Foi mal, pessoal Ai, meus olhos, meus olhos Leila Desculpa, Leila Ai, Olaf Essa cobertura está uma delícia E não é que está mesmo? Aqui está o chapéu de cada uma Para o aniversário Epa Oba Vamos cortar o bolo Para quem será o primeiro pedaço? Ops Ainda não podia cortar o bolo? Foi mal Olaf Bom Que tal estourarmos o balão surpresa? Opa Venham Nossa Quanto doce Então, Laila Quais você vai querer? Eu vou querer todos Você lembra o que aconteceu da última vez? Isso mesmo, Laila Nada de exagerar Deixa que eu como todos os doces Olá, Olaf Ninguém vai comer tudo Que tal todo mundo comer três? Ótima ideia Cada um escolhe três doces Eu vou querer um bombom, uma bala e um chiclete Tá bom Aqui um bombom, uma bala e um chiclete E você vai querer o que, Laila? Também Um bombom, uma bala e um chiclete E o que você vai querer, Laila? Lápis Não pode mesmo tudo? Não Tudo bem Um pirulito, um chiclete e um bombom Um bombom E um chiclete Eu também vou querer um bombom Um chiclete e uma bala E eu vou querer um pirulito Um bombom Um bombom E uma bala Antes de comermos, que tal vocês abrirem os presentes? Presente! Opa! Um que der ovo para cada uma Vocês podem nos ajudar a abrir, Ana e Elsa? Claro! O que será que vem dentro? O que será? Ai, eu estou ansioso Quero ver logo Abram, abram E aí, Elsa? Me conta logo o que é o meu Eu estou curiosa Olha! O seu é um caranguejo E o meu, Ana? E o meu? O seu é um cavalo marinho Ai, que lindo E o meu, e o meu? E o meu, o que é? Olaf, você terá que esperar o seu aniversário para ganhar um presente Ah, tudo bem Obrigada, pessoal Essa foi a melhor festa surpresa de todas Bom, que tal agora cortarmos o bolo E comermos os doces? Eba! Vamos comer! Eba!